Bom dia, que prazer, que alegria nós podermos estar aqui nesta manhã de 15 de agosto. Louvamos ao nosso Deus e o seu Santo Espírito que nos voltou a vivificar esta manhã e aqui estamos para podermos meditar na Palavra do Senhor. Amigos queridos, estamos vivendo em tempos turbulentos, tempos difíceis, tempos em que nós estamos vendo os nossos queridos partirem-se na esperança da breve volta de Jesus podermos encontrá-los de novo. Eu quero animar aqueles que estão perdendo seus entes queridos que possam continuar a confiar e acreditar nas promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que todos que nos assistem cada dia não percam esta fé, esta esperança no Senhor. Amigo, quero convidar-te a orar para que possamos meditar mais uma vez nas experiências dos nossos pioneiros no passado e que essas experiências venham nos fortalecer. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai Celeste, queremos te agradecer e te louvar pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo despertar desta manhã e obrigado pela tua palavra. Ensina-nos através das experiências dos teus servos como servir o Senhor. Fique connosco e nos assiste em nome de Jesus. Amém. Gastar-se é o tema que o Senhor quer que aprendamos hoje ou possamos adquirir a experiência dos nossos pioneiros. Diz que a primeira instituição da Igreja Adventista, como nós estamos vindo estudar ao longo desses dias sobre a história da vida do grande servo do Senhor Tiago White, diz que a primeira Igreja Adventista, o segundo dia a ser constituída foi, não a primeira, a primeira instituição foi a publicadora Advent Review Publishing Association, essa instituição foi organizada em 3 de maio de 1861, Advent Review Publishing Association, sendo Tiago White o presidente redator da Review, em Bataclick, Michigan reuniram-se de 20 a 23 de maio de 1863 delegados de Nova York, Ohio, Michigan, Wisconsin, Iowa e Minnesota e votaram à organização da Conferência Geral da Igreja Adventista. A partir daquele momento, a Igreja tem uma direção, um centro de comando para poder avançar na sua atividade missionária. Os delegados votaram por unanimidade em Tiago White, às vezes as palavras nos pegam, em Tiago White para presidente, todos que foram nesta reunião do dia 20 a 23 de maio de 1863 depois de organizarem a Conferência Geral dos Adventistas, eles, unidos, votaram em Tiago White para ser presidente. Ele declinou, não quis assumir uma função que tinha ajudado a criar, então convidaram John Byton, que aceitou, tornando-se no primeiro presidente da Igreja Adventista do sétimo dia. Dois anos depois, naquela altura a Conferência Geral reunia ou renovava os seus oficiais de dois em dois anos, em maio de 1865, Tiago White recusou de novo, argumentando que o seu trabalho era demasiado pesado. Os irmãos libertaram-me da redação da Revium, que passou para Uriah Smith, e aos 43 anos, Tiago White aceitou a responsabilidade da presidência da Conferência Geral, que assumiu três vezes até 1880, alternando com John Andrews e George Butler. ele dirigiu durante o ano de 1865 a 1867, em 1868 não desempenhou essa função, então voltou a desempenhá-lo em 1869 a 1871 e em 1874 a 1880, num total de dez anos à frente do Ministério como presidente da Conferência Geral. No exercício do seu ministério, Tiago White dedicou-se sem reservas e trabalhou além das suas forças para o avanço da causa de Deus. Tinha um lema, o lema que ele tinha no seu profundo coração era, é melhor gastar-se do que enferrujar. Tomara que muitos tivessem isso, ou que até eu, que estou falando para vocês, tivéssemos esse lema, porque muitos de nós estamos enferrujados, sentados no banco da igreja, assistindo e ouvindo, nada fazendo para que a obra do Senhor possa avançar ou que muitos possam alcançar a salvação. Mas preste atenção, realmente é melhor gastar-se do que enferrujar. Foi pela mais nobre causa, mas gastou-se, Tiago White gastou-se, queimando a vela pelos dois lados, até sucumbir à exaustão e doença. Aos 44 anos, 16 de agosto de 1865, sofreu o primeiro de uma série de AVCs. Pelo resto da vida, teve de lutar contra as sequelas. Nós sabemos disso, que esses ataques deixam sequelas. O lançamento da revista Health Reforma, o reformador da saúde, em agosto de 1866, também teve a colaboração de Ellen White e de Tiago White. No mês seguinte, seguiu-se a inauguração do Instituto Ocidental da Reforma de Saúde, cuja designação foi mudada depois, em 1877, para Sanatório de Battle Creek. Tiago White, apesar de estar em recuperação de um AVC, ajudou, participou e pregou na primeira reunião campal da igreja de 27º dia em Wright, Michigan, 1 a 7 de setembro de 1868. Que esforço, que dedicação, que amor pela causa do Senhor. Aos meus irmãos, meus amigos, você que já é cristão, adventista, ou até se calhar de uma outra denominação religiosa que tem nos assistido. O que você está fazendo? O quanto você está dedicando? O quanto nós, hoje, com tantos meios que o Senhor tem nos concedido, estamos dedicando para o avanço da causa do Senhor? Nesta cerimônia, Ellen White abriu, ela foi a que abriu a cerimônia e Tiago White falou sobre a tarefa especial confiada aos Adventistas do 7º dia, apelando às ideias mais elevadas entre os membros. Ele também deu uma atenção particular às crianças, reunindo-as, ensinando-as, conversando com elas e dando a cada uma um pequeno livro da história intitulada Anchor Will, ou T. Belém. Então, nessa atividade, ele não esqueceu as crianças que têm um papel importantíssimo também na missão evangelística. Em 1872, os Whites fizeram a primeira de muitas viagens à Califórnia. A visão de Ellen White em Rockland, Califórnia, 1 de abril de 1874, orientou a igreja a expandir a obra no oeste dos Estados Unidos da América e no estrangeiro. Isso permitiu a fundação da editora Passive Express e da revista Sign of the Times, Sinais dos tempos, que a White estava sempre presente. Meus amigos, exemplo de um servo incansável. Tomara que hoje nós tivéssemos agir desta forma quando sabemos que está muito mais próximo à volta do Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, nós temos visto igrejas que muitas vezes não conseguem sair de onde estão, porque os membros querem estar nos seus lugares de conforto. Meu amigo, esta manhã olhe para esta experiência e pergunte o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o quanto eu estou dedicando, o quanto estou me entregando ao serviço do Senhor. Deus possa nos animar a fazer uma entrega sincera e honesta do nosso coração para esta obra do Senhor. Gostar é melhor do que enferrujar. Fique com este lema no seu coração. Vamos orar. Deus amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai querido, ao olharmos para a história deste homem fervoroso e fiel, até sentimos vergonha. Nós que temos mais meios, mais tecnologia, mais condições para podermos explodir o mundo com a tua mensagem, não estamos fazendo. Perdoa-nos, mas não nos deixe nem nos abandone. Anima cada coração que ouve esta mensagem, esta meditação hoje. Fortalece cada coração e leve cada um a verse de que estão enferrujando-se, enquanto não fazem nada por aqueles que estão ao seu redor. Senhor, abre a nossa mente e nos dê entendimento e aproveitar o tempo e a oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Fique conosco, não esqueça dos que estão feridos, magoados, aqueles que estão sofrendo por perda dos seus entequeridos. Conforte-os, anime-nos, Senhor. Essas graças e favores suplicamos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Precisado amigo, tenham um bom dia, boa segunda-feira. Desfrute do bom trabalho e também do prazer de partilhar a mensagem do Senhor aos teus amigos e aos teus familiares. Amanhã estaremos de volta. Um grande abraço. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.